7h37 agora, 7h37min, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma motocicleta furtada que foi recuperada pela polícia. Isso mesmo, Ana, na madrugada de sábado... A motocicleta NXR Bross 160, que estava aparada ali debaixo de uma árvore, num local aéreo, por volta de 1h55 da madrugada, o que chamou a atenção dos policiais da Rádio Patrulha. Os policiais pararam, fizeram ali uma checagem na moto, não tinha queixa de roubo ou furto, mas chamou a atenção dos policiais dessa moto estar abandonada naquele local, isolado, no meio da madrugada. Foi feito ali uma checagem no registro do DETRAN, aonde foi descoberto o telefone do proprietário, e foi feito contato por meio do Copom Centro de Operações Policiais da Polícia Militar. Para os policiais, a vítima contou que a moto havia sido furtada alguns minutos a rás, e que ele não teria conseguido fazer o boletim de ocorrência por online ali, pela internet, devido a algum problema no sistema do DETRAN. Mas que a moto teria sido furtada minutos antes da polícia localizar. Os policiais levaram a motocicleta para a DEPAC, aonde a vítima compareceu, acompanhou o registro de ocorrência do boletim, feito ali pela Rádio Patrulha, e posteriormente a moto foi ressarcida pela vítima, que acabou aí recebendo novamente o seu veículo furtado após alguns minutos, nas mãos aí de bandidos, que provavelmente, ao perceber a polícia fazendo rondas ali pelo bairro, abandonou essa motocicleta. Um tirocínio dos policiais aí, que ao avistar essa motocicleta, resolveram fazer a checagem, conseguiram ressarcir a vítima a essa motocicleta. E Ana, se incomodando com aqueles barulhos feitos de algumas motos, bicicletas motorizadas, que o pessoal acabou fazendo aí durante a noite. Agora, no final de semana, era para acontecer um rolezinho. Já imaginou você deitada, descansando, aquelas pessoas idosas, acamadas, ou então pessoas que estão com crianças pequenas, acabando aí tendo centenas de motos passando em frente de casa, fazendo aquele barulho? Rolezinho esse que, outrora, aconteceu em Três Lagoas, e terminou com uma menina baleada e várias reclamações para a Polícia Militar. Dessa vez, a Polícia Militar foi informada desse rolezinho e conseguiu acabar antes mesmo que acontecesse. Foi feita uma abordagem por meio aí de um trabalho conjunto da Polícia Militar e da inteligência que conseguiu fazer o levantamento desse evento que ocorreria, e rapidamente os policiais conseguiram fazer uma operação e evitar que esse suposto rolezinho acontecesse nas ruas de Três Lagoas. Algumas motos foram apreendidas, motos essas que estariam sem placa, sem documentação, e outras motos foram multadas por conta ali de irregularidades, como escapamento aberto, entre outros. Algumas dessas motos foram levadas para a DEPAC, onde foram apreendidas e levadas para o rádio do DETRAN, e algumas motos foram, algumas multas foram lavradas para condutores, e aqueles que não puderam ser abordados por conta do alto fluxo de motocicletas tiveram as placas anotadas e as multas posteriormente chegarão. Mas chama atenção, mano, que esses eventos estão sendo cada vez mais constantes em Três Lagoas, e muitos são as pessoas que reclamam por conta do barulho excessivo e da perturbação que acontece, já que a maioria desses eventos acontece em ruas, nas vias públicas, passando em frente às casas das pessoas que estão ali no seu período de descanso, porque a maioria desses eventos, esses organizadores realizam no período noturno, após as 22 horas, o que aumenta ainda mais a reclamação dos traslagoenses por conta desse barulho propagado por essas motos com os escapamentos abertos e os motociclistas que acabam ali segurando o acelerador da moto no último mantendo ali um barulho excessivo e um bom transtorno, imagine, 10 até às vezes 70 motos colocadas um ao lado da outra, passando em frente às residências. A polícia ajudou rápido dessa vez e fez aí uma incursão para poder evitar que esse rolezinho acontecesse e essas motocicletas continuassem a fazer aí a perturbação da tranquilidade nas vias públicas.